Fala rapaziada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente vai mostrar essas duas belezuras aqui A gente vai mostrar os componentes que foram montados, né? E também a gente vai mostrar embalando, tá? Que a gente vai enviar hoje ainda, beleza? Para os clientes, a gente vai embalar junto com vocês aqui Fechou? Então bora para o vídeo Então galera, vou mostrar para vocês aqui, ó Esses dois sons de mala Funcionais médio e grave e 12 volts, tá? Bem lembrado, show de bola Olha como ficou a qualidade Funcionais dos três médios e os dois graves As cornetinhas não funcionam, são somente de acrílico, artesanais Olha atrás aí Atrás tem a decodificadora Bluetooth amplificada Show de bola com controle, tá? E aqui tem dois interruptores e a entrada de carga, né? A entrada de energia Vamos lá Ela acompanha, esse som de mala, ela acompanha essa fonte Ó, fonte 12 volts, 2 amperes Aqui é a entrada dela, né? Para carregamento Aqui, essa primeira chavinha liga A decodificadora Ó, a decodificadora já ligou Né? E esse outro botão liga aqui A iluminação, tá? Olha como que ficou linda demais A gente vai fazer o embalo para envio também, tá? Eu vim gravar esse vídeo, a gente vai acostumar, né? A gravar esses vídeos aqui para vocês, aqui no nosso canal E sempre alguém que fica muito curioso Às vezes nos stories lá da nossa rede social Né? Da nossa página oficial Se perde em 24 horas Então a gente vai deixar já tudo salvo para vocês Aqui é um dos clientes já Né? A caixinha já está pronta A gente vai fazer o embalo todo direitinho com vocês Vou testar também com vocês também Certo? Olha a outra também E essa aqui O cliente quis mais personalizada, né? Com o nome e tal A do Luan Felipe Ele quis a personalização do Remo Clube do Remo aí, né? Seu time do coração Também grave e médios funcionais Gostei demais desse mix de cor Que é o laranja com o azul claro Ficou top, gostei demais Aqui mais uma frase do Remo com o logo Show de bola Olha os drives aqui Tudo personalizado também Esse daqui é da QVS E esses daqui a gente colocou A JBL, ó Ficou top a personalização Atrás também segue o mesmo padrão Tá? Com os dois interruptores Aqui a entrada de carga Né? E também acompanha a fonte 12V Está aqui separada a fontezinha dele Do Luan Show de bola Ambas as duas carregadas já também A gente testou bem o final de semana Nelas Né? Porque como foi os nossos primeiros 12V assim Em relação a som de mala Né? A gente já montou alguns Alguns outros projetos 12V Mas Com muito Com muitas baterias Né? Várias Aqui só tem 6 baterias internas Mas também Dá um rendimento muito bom mesmo Tá? Fala assim Porque a gente já montou projetos maiores de 12V Com muito mais baterias Mas olha como ficou os dois Ficou muito top, tá? São clientes diferentes, tá galera? Só lembrando Mas olha aí Lindo demais Gosto demais desse LED Às vezes Às vezes a galera pergunta Né? Se tem Se precisa Se necessita de central Né? Mas não necessita Tá? Eles já são automáticos Show de bola Show de bola demais A pintura toda Top A gente faz a pintura com spray Tá? Rapaziada Não é pintura automotiva Pintura com spray mesmo Aqueles Jato de tinta Mas fica uma qualidade muito boa A galera aí Que tá Começando Sempre bom, né? Fazer aí essa Dar esse feedback Que às vezes a galera Pensa que é pintura automotiva Mas é muito bom mesmo A pintura A quente, ó Essa parada preta Aqui atrás Tá? Um pouco brilhante Ele é um emborrachamento Automotivo Também é conhecido Como batida de pedra Né? É o produto E aí a gente Inverniza Quando ele seca Pra dar um acabamento melhor Beleza, rapaziada? Agora a gente vai Vou pegar um aparelho celular Aqui pra gente ligar O bluetooth Das duas Tá? Pra mostrar pra vocês Vou só Pegar aqui o aparelho E já volto Então galera Voltando aqui Já fiz O pareamento Com o aparelho celular Coloquei aqui Umas músicas Sem direitos autorais Aqui são os controles Eu não tinha mostrado A vocês ainda Controlezinho top Até gostei dessa cor Que geralmente Eles tem todo preto Chego ver se Meu que prata, né? Show de bola Tá aqui dos dois Vamos soltar aqui Uma música Tá? Vou aumentar Aqui pra vocês verem Ela vai até o Até o volume 30 E aí Deixa eu dar uma avançada Deixa eu procurar uma música melhor aqui Pois é, rapaziada, show de bola Essa decodificadora, rapaziada, ela tem como Mudar as pré-definições de áudio No caso, a equalização, tá? Ela tem, se não me engano, 4 e 5 modos De equalizador Agora eu vou mostrar pra vocês Vou só procurar aqui uma música melhor Pra gente fazer o teste Uma música sem direito autoral Pro YouTube não Travar no seu vídeo, né? Deixa eu só Deixa eu só procurar aqui Rapidão Eu acho que essa eletrônica aqui é boa Bora lá Deixa eu só ver aqui o anúncio Então, rapaziada, muito boa mesmo as caixinhas Eu vou testar também essa outra aqui Tá? Pra vocês E logo em seguida A gente já faz o embalo pra envio Fechou? Então, bora que bora Deixa eu só A gente já faz o embalo pra envio A gente já faz o embalo pra envio A gente já faz o embalo pra envio E aí A gente já faz o embalo pra envio E o bom do Bluetooth rapaziada É que você pode usar tanto o controle Quanto o seu aparelho celular Pra fazer a mudança de músicas Aumentar e diminuir volume E é isso Show de bola Agora vamos fazer o teste da outra Da outra caixinha Eu já fiz os testes por fora Aqui mesmo Fora do vídeo Antes que a gente testou a saúde das baterias Tudo direitinho Ela tem 6 baterias internas 6 células de litio Feitas O pack de baterias Com a balanceadora de carga E aqui vamos testar agora Deixa eu ver se eu desliguei o Bluetooth Ah, eu desliguei até o Bluetooth já Vamos agora Ligar essa Opa E conectar o Bluetooth dela também Essa aqui como eu já conectei Eu acho que vai Ah, já conectou automático já Já conectou automático Já aparece ativo Vamos lá Vamos lá Agora Vamos pra outra música Vamos botar Essa de baixo Aumentamos no máximo Do volume Eu não sei o que você quer Vamos lá Vamos ter um pouco Dei que eu não falo Meu amor Se você sentir Como eu estou Agora Não diga Aumentamos no máximo A CIDADE NO BRASIL Galera, show de bola, hein? Muito boa mesmo a qualidade. Eu vou pôr o celular agora no tripé, né? Que a gente vai fazer o embalo, né? O embalo das duas, tá? Vou pegar aqui o tripé aqui. A gente pôr aqui no lado pra vocês verem a gente fazendo o embalo tudo direitinho. Beleza? Show de bola. Gostei demais da qualidade, né? Lembrando, galera, não falei. E pra galera que é nova aí no canal, as estruturas todas são feitas de MDF, tá? Vou mostrar até um pouco da próxima remessa que tem. Esse aqui de quatro graves e doze médios. Bob, caixa Bob, paredão de dois graves também aqui do lado. Muito novidade mesmo, tá? Depois no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco dessa outra remessa. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o tripé, como eu falei, pra deixar o celular centralizado, pra meter as duas mãos pra fazer o embalo, tá bom? Dá só mais um pause no vídeo aqui, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Pra vocês acompanharem as novidades, né? Do mundo das miniaturas aqui com a gente na Mini Projects. Fechou, rapaziada? Vou dar um pause aqui e já volto. Então, galera, vamos lá. Coloquei o celular aqui no tripé pra melhor trabalhar. Olha o tamanho dela, às vezes a galera fica na dúvida de qual que é o tamanho, tá? Bora lá, ela tem 14,5 de largura. Essa aqui, ela tem mais ou menos uns 15 de profundidade, de altura, dá uns 12 a 13. Ela é consideravelmente grande, ela é, assim, é compacta, né? Não é tão grande, né? Tão pequena, dá pra você levar pra qualquer lugar, churrasquinho, né? Tem a bateria interna que é show de bola demais. Top demais. Então, vamos lá começar o embalo, hein? Vou só pegar aqui uma fita rapidão, pra gente já começar, né? Tá aqui as duas caixas aqui dos dois clientes, né? Um, que é do cliente Luan Felipe, e a segunda aqui, que é do nosso cliente Thiago de Araújo, beleza? Vou botar aqui as caixas do outro lado aqui, pra gente já começar, tá? Vou pegar aqui a fita, né? A gente usa essa fita também, ó, pra fazer o embalo final. E também usa plástico bolho, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o tamanho do rolo. O rolo gigantaço aqui, tá? Vou cortar aqui o rolo, né? Pra gente envolver bem, né? Os projetos, porque vocês sabem. É, o trabalho do correio, às vezes, deixa a desejar. Então, por conta disso, a gente tem esse cuidado, né? Na hora do embalo. Eu vou pegar aqui uma tesoura, pra cortar aqui o plástico, tá, rapaziada? Então, galera, coloquei aqui, diferente ângulo, né? Pra vocês verem a gente fazendo o embalo. Tá direitinho, olha, as caixas aqui, né? Melhor assim. Vamos lá, a gente vai fazer o embalo aqui da fonte, né? Fontezinha 12 volts, como eu falei, que acompanha, né? Do cliente, como dá na caixinha. Ela é 12 volts, 2 amperes, tá? Muito boa. Fontezinha, top. Aqui é a segunda do outro cliente também. Todas as duas, né? Já estão testadas, tá? As fontes. Deixa eu tirar aqui o celular. Já desliguei as duas. Olha o tamanho. Na prática, ela na minha mão. Olha o tamanho dela. Top demais, hein? Modelinho show de bola. Som de malas, hein? Ah, fecha o tempo, hein? Lindo, lindo, lindo mesmo. Bora lá. Ela tem até uma fonte aqui dentro, ó. Bora lá. Pro Luan Felipe, que é essa aqui do Remo, né? Seu time de coração. A gente vai fazer, já peguei a tesoura. Vamos fazer o corte aqui do plástico bolha. Olha o tamanho desse rolo. Gigantazo. Mas é isso, hein? A gente tem que embalar bem os projetinhos, tá? Fica bom até pra você que é o nosso inscrito ou um seguidor novo. Tem curiosidade de saber um pouco do nosso trabalho, né? De como que é feito, de como que é embalado. Então, vocês estão tendo aí a chance de ver direitinho. E eu vou prometer pra vocês que... Não vou falar que é todos, mas em a maioria dos projetos eu vou fazer isso com vocês, tá? A parte do teste das caixinhas de som e também do embalo, tá? Plástico bolha. Galera, eu sempre costumo colocar plástico bolha aqui, ó. Entre os alto-falantes, porque dependendo da jogada... A gente tem que falar assim, né? Dependendo da jogada do carteiro, ela tem que aguentar a pancada, né? Ó, então a gente tem que pôr aqui bem... Eu sempre coloco bem plástico bolha aqui, ó. Nessas laterais. Que é pra aguentar a pancada, né? Ó. Show de bola. Vai dar bem... Botar bem plástico bolha, né? Deixa eu desligar aqui. Conferimos já toda a questão de áudio. Tudo ok. E vamos que vamos, hein? Se você não é inscrito, se inscreve, tá? A gente vai postar mais novidades. Eu tô meio sumido aqui no canal, confesso, por conta da correria. A demanda aqui tá muito alta. Esse mês de maio aqui, se você tá assistindo esse mês agora, em maio de 2022. A gente tá com... É... Com o mês... A gente tá em abril agora, hoje, né? Só que a agenda de maio já tá toda fechada. Hoje são 25 de abril. Mas a de maio já tá toda preenchida, já, né? Da galera. Inclusive, alguns a gente tá atrasados. Né? Devido a... Atraso de fornecedor. Atraso dos sites que a gente compra componentes, né? Então... Isso acaba atrasando também o nosso trabalho. Beleza, rapaziada? Então... Ó. Preenchemos bem, né? Pra não ter esse atrito, esse movimento. Agora vamos envolver o somzinho de mala. Toda no plástico. Pra ficar bem... É bem resistente. Agora vamos colocar também por cima aqui, por trás. Deixa eu cortar aqui mais um pedaço. E é isso, galera. Comenta aí embaixo, tá? O que vocês querem ver. O que vocês querem tutorial ou algo do tipo. Que a gente faz, hein? Com o tempo, vocês vão deixando aí as opções. Né? Se vocês gostaram também do vídeo e tal. Ou se vocês quiserem... Tiverem alguma sugestão de vídeo. Tiago, faz um vídeo assim. Mostrando isso e tal. A gente faz, tá? Pode mandar aí. Olha aí. Pra ficar bem resistente mesmo, tá? Essa aqui é a do Luan Felipe. Luan Felipe. Luan Felipe certinho aqui. A gente faz os envios aí via correio, tá, galera? Com a nossa parceira aí, tá? Que é a melhor envio. Show de bola. Vamos lá fazer a colocação do brabo aqui na caixa. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Nem caber tanto plástico. Vamos ver se eu estouro aqui um pouquinho da bolha. Pra caber certinho, hein? Vamos que vamos. Esse aqui ficou bem embalado, hein? É, tem que ser, galera. Porque senão... Pra não ter perigo, né? De chegar com algum problema na casa do cliente. Vamos botar um... Exercer aqui um pouco da força. Pra caber certinho, né? Tem um controle também. A gente vai por... A gente vai por também, cara, a fonte. Fontezinha também tá aqui. Deixa eu procurar agora o lugar certinho aqui pra caber a caixinha da fonte. Deixa eu ver. Certinho aqui. Deu certo. A fonte vai aqui mesmo em cima, hein? Se não vai caber... A gente vai ter que tirar a fonte da caixa. Que não vai caber na caixa. A gente vai por aqui do lado. Ó. Vou procurar aqui um jeito, uma forma. Pronto. Fontezinha colocada. Cliente também solicitou. Ele vai fazer um outro projeto. Ele solicitou uma entrada dessa. Ele solicitou duas fontes e a fêmea pra entrada da fonte, né? Pra um projeto que ele tá fazendo em casa. Então, por isso que eu tô até retirando da caixa. Que não ia caber as duas, tá, galera? Deixa eu só tentar colocar aqui. Ó. Colocamos aqui a segunda fonte. Né? Fonte, controle. Agora vamos colocar mais plástico bolha. Né? Pra ficar bem... Bem resistente. E também, galera, a gente vai botar o adesivinho da Mini Projetos, né? Adesivo da Mini Projetos aí, ó. Deixa eu escolher um top pra ele aqui. Vou mandar... Vou mandar dois pra ele aqui, ó. Adesivo. Cortezinha da Mini Projetos aí, rapaziada. Adesivo top. Bora que bora. Do outro cliente também. Vamos mandar... Pra fechar, que é o perigo, hein? Vai se vai. Caixa tá lotadaça. Amarrar, vai dar sim, hein? Vou apertar um pouco aqui, hein? Acho que dá certo aqui. Pega aqui a fita. Trabalhar de luva é bom pra estética, mas na pegada, no toque, não é tão bom não, hein? É bom mesmo sem luva. Mas, às vezes, na correria, a mão suja de tinta, tal, pra aparecer no vídeo, aí, às vezes, complica um pouco. Então, por isso que a gente usa luva de vez em quando. É bom pra elétrica, tá? Pronto. Vou colocar a fita aí. Show de bola, galera. Correria, viu? Esse mês de abril aqui foi correria. Está sendo correria até o final. Mas a gente tá conseguindo, hein? Vamos botar pra agilizar, hein? A gente tá colocando agora o aviso. Atenção, não jogue. Risco de quebrar, né? A gente tá colocando, porque, você sabe, né? Eu não sei se aí, na cidade de vocês, o correio também tem um trabalho assim, né? Que, às vezes, deixa... Não é que é ruim, é deixa a desejar, né? Às vezes, a gente julga uma parada, né? Sem saber. Mas, assim, deixa a desejar. Então, a gente coloca alguns avisos, alguma parada pra sinalizar. Então, a primeira já tá... Feito o embalo, né? Certinho. E te sacola pra ver se não tá balançando nada. Tudo ok. Vamos lá, então. Vamos fazer o embalo do Thiago aqui. O mesmo sistema. Legal aqui o plástico bolo. Fazer aí. Comentem abaixo aí se vocês gostaram, hein? Se você não é inscrito, se inscreva. Tá? Várias novidades ainda estão por vir. Fechou? Fechou? Se inscreva, ativa a notificação aí no sininho em cima. Pra vocês ficarem ligados que esse vídeo vai vir pesado, hein? Pra mostrar aí as especificações pra vocês, hein? Dos vídeos. Vai ficar top. A galera tá investindo pesado, colocando em outro patamar as miniaturas, hein? É isso, rapaziada. É evolução. A galera tá investindo pesado. Show de bola. As baterias pros projetos também. A galera tá pedindo bateria Moura, tá, galera? Bateria estacionária Moura. Uma das melhores marcas aí. Tem várias marcas. Tem da Unipower, tem da Bosch também, que é muito boa. Mas, quando se fala em bateria, referência, a galera gosta muito da Moura, né? Então, referência, a durabilidade também. Então é isso. Já protegemos os alto-falantes. Essa aqui serve até de dia, rapaziada. Pra você que tá começando nas miniaturas, tá começando a comercializar as miniaturas, pra vocês ficarem ligados aí no macete, né? Pra embalar o projeto dos clientes de vocês, não é isso? É sempre bom. Então, já fica até de dica aí minha pra vocês. Embalar bem, tá, rapaziada? Envolver bem, não ter dó de plástico bolha ou isopor, né? Que também a galera faz muito embalo com isopor. Olha aí. Que é do nosso cliente, Tiago Araújo. Bora lá, hein? Vai embora. Nossa, cara. Fez história, linda. Gostei demais. Vamos dar aqui aquela velha pressionada. Opa. É isso aí. Tem que entrar justinho mesmo, tá? Essa aqui, vamos botar o controle dela. E também a fonte 12 volts. Vamos ver se vai caber a caixa dessa vez. Também não vai caber a caixa. Não tem problema não. Não foi assim nada. Bora lá colocar aqui no lado. Fontezinha 12 volts. Nosso cliente Tiago tá bem ansioso, cara. Os dois. O Luan Felipe também tá muito ansioso. Né? Tô procurando um lugar aqui pra não quebrar. Não dá defeito. Bora lá. Acho que eu vou procurar umas caixas maiores pra esse tipo de projeto. Porque como foi o primeiro, né? Sol de mala. E aí, essa caixa a gente tem pra padrão pro sol de mala, né? No caso, o sol de mala 12 volts. E aí, eu tô achando que ela tá pequena já pro projeto. Então, nos próximos aí, eu vou tentar fazer com a caixa bem maior. Né? Com mais espaço. Vamos pôr aqui, ó. Controlinho. Vamos ver se a bateria também tá aqui dentro. A bateria tá aqui dentro já. Bora colocar mais plástico bolho agora pra gente vedar. Que a gente tem que ir no correio agora fazer, né? Fazer aí o envio delas. Hoje ainda. Vamos que vamos. O adesivo da mini projeto. Tava esquecendo. Vamos dar pro nosso brother também. Adesivinho. Deixa eu ver. Vou mandar dois também. Topo. Bora lá. Vamos ver se vai caber tudo aqui, hein? Acho que eu botei muito plástico bolho. Mas nunca é demais, tá, rapaziada? As pessoas fazem envio. Não importa se for miniatura ou algo do tipo. Se for enviar via correio, é sempre bom embalar bem o seu projeto, tá? Embalar bem a sua encomenda. Pra não ter nenhum tipo de problema quando chegar com o cliente e tal. Porque às vezes é chato isso. Então. Deixa eu só pegar aqui a fita. Encontrar a ponta. Encontrar aqui a ponta dela. Às vezes quando perde a ponta, hein? Vocês que trabalham também com fita assim. Às vezes quando perde a ponta pra achar é ruim, hein? Show de bola. Vamos que vamos, hein? Mais uma vez, se você que tá aqui e entrou no vídeo agora, hein? Se não é inscrito, se inscreva, hein? Muita novidade está por vir. Pra não ficar fora de nenhuma novidade ou atualização. A gente tá finalizando aqui os embalos. Pros envios aqui do cliente, hein? Vou botar mais um pouco aqui. Sempre bem sinalizado, tá, galera? Sempre nas encomendas aí. Sinalizada com alguma coisa. Cuidado frágil, algo do tipo. Caso você faça miniatura, como eu faço, como a gente faz. Sempre coloque um atenção ou algo do tipo, tá? Porque quando chegar lá pro cliente é complicado. Toda bem embaladinha. Testa. Vê se tá sacudindo alguma coisa. A gente colocou bem plástico bolha. Galera, tá pronto o embalo das duas. Testadas, embaladas. Vapo. Agora vamos lá no correio. Galera, muito obrigado aí, tá, quem ficou até o final do vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Mais novidades aí pra vocês. Eu creio que... Deixa eu mostrar aqui o meu rosto. Eu creio que o próximo vídeo... O próximo vídeo será da usina, tá? Vou até pegar aqui novamente. O próximo vídeo será fazendo aí, né? O review da usina. Top demais. Vou mostrar... Ligar ela na energia também. Pra vocês verem o funcionamento. Aqui no meio, nesse display do meio. Ela acende, tem os indicadores. Show de bola. Beleza, rapaziada? Obrigadão. Vocês ficaram até aqui. E até o próximo vídeo. Tamo junto, galera.